Já conheço os passos dessa estrada, sei que não faz dela nada, tem que ver, tem que ver, tem que ver. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho vou ficar tanto pior, o que é que eu posso cumprir o encanto desse amor que eu nego tanto, que evito tanto e que, no entanto, volta sempre à enfeitição. Com seus mesmos tristes, velhos traços, que no álbum de retratos eu tenho em colecionar. Lá vou eu de novo com o tolo, procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, Minha cara é do corpo a escrever Pra te quitar que sua pecada Trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você só pela razão Vou colecionar Vou colecionar Mais um soneto Outro Regrado em branco e preto A maltratar Meu coração Vou colecionar Vou colecionar Mais um soneto Outro Regrado em branco e preto A maltratar Contratar Meu coração Outro 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 Outro